Agora é tempo de conversar com Domingos Alberto, Elisa Alves e Nican Drouillet, eles que nos vão acompanhar no Enfoco sobre a Integração dos Estudantes Imigrantes em Portugal. Bem-vindos, meus queridos Domingos, Elisa e Nican Drouillet. Muito bem. Domingos, querem fazer assim uma breve apresentação vossa, só para percebermos aqui com quem é que estamos a falar. Tu que já és da casa. Sou Domingos Alberto, sou presidente da Comissão Instaladora do Núcleo de Estudantes Africanos do ISCTE. Muito bem. Elisa? Eu sou investigadora no Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, portanto, que pertenço ao IGOT, e é nessa condição que estou aqui. Muito bem. Temos também Nicandro. Obrigado pela oportunidade. Sou Nicandro Fernando Gomes Ié, sou presidente da Associação de Estudantes de Universidade de Lisboa e sou estudante de faculdade de Direito. Muito bem. E é com vocês os três, então, que eu vou falar um bocadinho sobre a Integração dos Estudantes Imigrantes em Portugal. Vamos começar com o Domingos. O Domingos já está acostumado a falar comigo. Domingos, um dos grandes desafios das universidades em Portugal é o crescente número de estudantes internacionais, provenientes dos Palop, do Brasil, digo, África. Portanto, concordas com esta minha afirmação barra pergunta? Sobre a integração dos estudantes africanos... A maior dificuldade das universidades em Portugal, ultimamente, é a integração destes alunos que têm vindo em grande número. Sim, sim. Eu, em parte, concordo, embora... Não há 100%. Não há 100%, porque não têm um conhecimento exaustivo do que se passa em Portugal no geral. Mas falo do UISKETE. Estudo no UISKETE já há bastante tempo, primeiro no mestrado e agora no doutoramento. Quando nós começámos a criar o projeto, quando tivemos a ideia de criar um núcleo dos estudantes africanos no UISKETE, houve um conjunto de vozes que não aceitaram que nós pudéssemos lá criar o núcleo. Aliás, a própria reitora do UISKETE não quis. Portanto, alegou questões de separarmos, portanto, criarmos ilhas. E, em uma das conversas que nós tivemos com ela, no princípio, quando nós estávamos a tratar a questão da nossa inserção no UISKETE, eu disse a ela, os estudantes africanos no UISKETE, adividamente integrados, também estarão a ajudar para o sucesso do UISKETE. O UISKETE é uma instituição, como a tradição dos estudantes africanos, em Portugal. Aliás, ela é uma estrada, naturalmente, dos estudantes africanos. Talvez, depois do Porto, o UISKETE, eu que ia isso. A nível mundial, o Centro dos Estudos Africanos do UISKETE é um dos centros com maior protagonismo, tirando o francês, depois, nos Estados Unidos da América. Mas, de lá para cá, os estudantes africanos nunca tiveram um organismo que pudesse, de facto, tratar de forma concreta as suas dificuldades. Portanto, as dificuldades são variadas. Se nós comparamos os estudantes africanos com os europeus, constatamos que as habilidades são diferenciadas, do ponto de vista da língua portuguesa. Ou seja, nós temos um conjunto de problemas básicos que os europeus não têm. Exatamente. Portanto, havia necessidade de nós criarmos um organismo que pudesse ajudar a instituição a combater estes problemas. E nós criamos núcleo, portanto, depois a reitora, a revelia, diria, no seu discurso, ela disse que, portanto, eu aceito que vocês criem cá o núcleo, mas não concordo. Ok. Mas não concordo. Ok. Mas isto é um, eu lhe chamo até de um fator social hoje em dia, muita coisa. Que nós não gostamos, não concordamos, mas o aceitar é, pronto, aceitar e respeitar é um ponto fundamental. E nós dissemos a ela que nós seremos apenas parceiros das várias instituições que fazem parte do Esquité, portanto, tanto a associação de estudantes, os núcleos de cursos que há aqui no Esquité, portanto, os centros de investigação que há no Esquité, nós somos parceiros, portanto, nós conhecemos as dificuldades dos estudantes, aliás, e no Esquité agora há uma unidade curricular que é, portanto, o português académico, teve uma iniciativa nossa em 2016, criou-se grupo focal, fomos reunindo e depois é um grupo de especialistas dos Esquité de fora, portanto, apresentaram a comunidade académica, eles são unidade curricular, portanto, os estudantes africanos, sobretudo os guinenses, não é? Os guinenses têm uma particular, são os estudantes que do ponto de vista daquilo que são as dificuldades, tanto materiais, tanto dificuldades financeiras, como algumas dificuldades pontuais, do ponto de vista da língua portuguesa. A língua portuguesa também é uma barreira muito grande. Sim, sim, talvez devido à língua nacional ou local, se o seu termo é subcrioulo, não é? Que já chegamos ali. Exato, portanto, e a língua portuguesa tem sido uma ferramenta importantíssima da integração dos estudantes africanos em Portugal. Portanto, há mais questões, claro, aqui ao longo do programa. Está conversa, vamos... Mas eu gostava de ouvir da Elisa, que eu vi que ela em muitos pontos não concordou contigo, ainda bem, estamos aqui mesmo para discutir um assunto. Falaste no teu ponto de vista da questão da integração, mas eu gostava de perceber se esta demanda tão grande que vem de diferentes países, nós estamos nomeadamente a falar mais da África e Brasil, que há neste momento, de 2019 para 2020, houve um boom muito grande de africanos e brasileiros a virem para Portugal estudar, e a minha questão é, será que Portugal está preparado, já estava preparada para receber esta demanda? Isto também não se torna numa dificuldade para a integração destes próprios recém-chegados? Eu acho que sim, Nádia, eu acho que sim. Eu acho que é um desafio muito grande para Portugal, de uma forma geral, e para as universidades em particular, não é? E quando digo universidades, incluindo obviamente os politécnicos, eu acho que uma das grandes dificuldades tem a ver com o que o Domingos estava a dizer, que é com a língua. Não é? Porque muitos destes estudantes, e no trabalho que eu tenho desenvolvido, nas investigações que tenho feito com esta população, o fator língua é muitas vezes um fator de motivação. Exatamente. Portanto, determina em grande medida a vinda para Portugal, porque se espera que seja um elemento facilitador, e chegando cá isso não acontece. Não se verifica, não só porque a língua portuguesa falada e escrita em Portugal tem diferenças, e as exigências académicas. E não é só língua. Exatamente. Nós temos um ensino que, eu digo sempre, e sem vergonha, quando cheguei aqui, ainda fiz alguns cursos e senti-me completamente despreparada para aquilo, porque não aprendi daquela forma, não era aquele método de ensino que eu estava acostumada, e foi um dos fatores que me fez recuar também em algumas decisões. E acontece com muitos recém-chegados. O fato de não terem família, chegaram, a realidade é completamente diferente. Já muitos completamente avançados e eles a começar do zero. Portanto, acho que são fatores que, de certa forma, até desmotivam estas pessoas, e abandonam a escola e começam a trabalhar e a fazer coisas que se calhar não... Sim, sim, e muitas vezes são estudantes, quer dizer, que nos seus países de origem tinham um bom sucesso, tinham um bom desempenho escolar. Escolar, exatamente. Portanto, a sua expectativa não era de todo que as coisas corressem conforme depois passam a ocorrer. Isto desmotiva muito, de facto. Há aqui um abalo na autoconfiança das pessoas, na autoestima, na comparação com os pares, que determina muito todo o percurso que daí se vai fazendo, não é? Exatamente. E, de facto, eu acho que devia haver esta sensibilização para a questão do português. Até porque há aqui uma questão prévia, que é a própria diferença, o próprio salto do ensino secundário para o ensino superior, já por si é um salto grande, não é? As exigências de um nível e do outro não são equiparáveis, não é? É verdade. E, portanto, mesmo que estejamos a falar de um estudante português que sempre estudou em Portugal e que está a transitar do secundário para o superior, mesmo esse estudante vai encontrar muitas dificuldades, não é? Quanto mais uma pessoa que vem de outro contexto, não é? Embora com o ensino semelhante, mas sempre com as suas diferenças. E eu acho que devemos, de facto, devemos, digo enquanto comunidade académica, olhar a essas diferenças e perceber que se calhar não faz sentido exigir o português de Portugal a pessoas que não foram escolarizadas no português de Portugal. Porque, por exemplo, eu ponho muitas vezes esta, faço muitas vezes esta comparação. Cada vez mais se estuda em inglês em Portugal, não é? Há cada vez mais cursos dados em inglês ou cadeiras que são em inglês, já para não falar da bibliografia, não é? Mais a 90% ou 80% em inglês, e que é mais um choque, não é? Mais um entrave, ao contrário daquilo que estes estudantes muitas vezes esperavam. Pois. Porque não se sentem confortáveis com o inglês. Mas o exemplo que eu dou é, se calhar um professor português que tem de dar aulas em inglês, porque foi convencionado, não é? Que naquele curso, o curso ia ser administrado em inglês, se calhar esse professor não se vai sentir também suficientemente confiante com a língua inglesa para fazer uma apreciação tão minuciosa ao inglês que os estudantes vão falar e que vão escrever. Exatamente. Não é? Ou seja, é o problema geral. Não foi familiarizado, não foi escolarizado com essa língua. Então, se calhar, é capaz de ser um pouco mais flexível, não é? Em relação ao inglês que os alunos vão escrever e que vão falar, porque não se sente nesse domínio pleno, não é? Então, se vamos admitir isto em relação aos estudantes de outras nacionalidades, eu acho que devemos repensar na questão do português, não é? E que está muito ligada aqui. Sim, sim. É verdade. E a Luísa fala em português, mas eu tenho amigas que vêm do Porto, por exemplo. Porto, aqui, que têm a dicção diferente e sofrem este mesmo problema do que o recém-chegado da África, porque têm o português diferente e então eu acho que é um problema que não precisamos ir buscar tão longe, cá dentro já existe, não é? Nicandro, qual é o trabalho que a Associação tem feito em prol desses recém-chegados? Vamos falar nomeadamente dos santomenses, que também já há uma comunidade muito grande de estudantes aqui em Portugal. O que é que vocês têm feito para a integração destes... Muito obrigado, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui a falar sobre os estudantes e a integração destes, ainda dias, dia 7 de março, organizámos um evento exatamente por causa disso, de integração destes. Muito bom, muito bom. E que nós identificámos que existem vários problemas, não é? Que o estudante, ou seja, o governo de Portugal e juntamente com o governo dos países de origem, devem trabalhar. Sobretudo a questão da língua. Eu, muita vez que o colega, não é, na faculdade, eu brincava e dizia assim, olha, eu acho que o Portugal tem que investir mais na língua, na Guiné-Bissau, sobretudo, porque se nós formos ver exemplo, nós fomos de ex-colona de Portugal, mas a própria língua de trabalho na Guiné-Bissau é o francês. Nas ilhas, por exemplo, na ilha turística, vê-se tanto, a língua mais a utilizar é francês ou em inglês. E porquê concurso, qualquer concurso público, não é, é feito tanto em francês. Lá está a minha crítica. O português tem que investir mais, sobretudo, na questão da língua, porque nós somos dez colónias, queremos não, somos dez colónias portuguesas. Exatamente. É preciso um investimento muito forte nessa língua portuguesa. Repare que o nosso sistema de ensino, como sabem, em África em geral, não é compatível com o sistema de ensino português. Eu também, quando cheguei cá, senti esta, digamos, sensação. Até sentia-me perdido, portanto, várias vezes nas aulas, mas é normal que isto aconteça, tendo em conta o próprio fator da língua, que não é, portanto, que não foi trabalhado desde o início. Nós, quando organizamos esse evento, porque em 2016, para hoje, tem chegado a Portugal um número significativo de estudantes, sobretudo na Guiné-Bissau. Nós, no ano passado, 2019 a 2020, temos volta de dois mil estudantes que chegam a Portugal. Ora, chegam a Portugal, a primeira coisa que, portanto, que acontece é a questão da língua. Exatamente, é o fator predominante, como é que vamos comunicar-se, eu não entendo o que tu dizes e tu não entendo o que eu digo. Não é fator, é fator da língua. Exato. Independente das questões da língua, questões da legalização em Portugal. Eu acho que Portugal tem que preparar para receber esse fluxo dos estudantes. Falta alguma coisa que... Pois, uma vez que aceita, tem que estar preparado. Precisamente, eu acho que falta aqui. Os estudantes chegam aqui, nem têm alojamento, não é, por já. Próprio acesso a número de segurança social não é facilitado. Como sabem, um estudante é um acelerão, portanto, digamos, tem que ter um certo privilegio, não é, sobre o sentido de poder ter benefício, ou seja, ter, portanto, ganhos naquilo que é, portanto, objetivo, sobretudo nas questões académicas. Mas, para isso acontecer, é preciso que haja condições. Desde lá, nós não temos alojamento, não é, onde a pessoa possa alojar, estar, portanto, para viver, sobretudo, e não há também essa facilidade de acesso a número de segurança social, própria renovação de títulos de residência, são vários problemas. Nós já solitamos um encontro com o Serviço Estrangeiro, o SEF, no sentido de levá-lo para a preocupação. Nós já identificamos certos problemas que vamos, de facto, chegar ao governo português e dizer, olha, isto é que nós identificávamos no terreno. Seriamente, o português quer, portanto, enriquecer, ou seja, potenciar, porque, claro, o ensino português é um ensino muito valioso. Hoje em dia, procura-se muito o ensino português, porque há alguma coisa que é bom. Portanto, o português tem que preparar para receber esse fluxo dos estudantes. Muito bem. Então, vocês fizeram este levantamento e foram contactar o SEF, ou seja, foram fazer um trabalho ainda mais profundo. Precisamente, lá está. A senhora, o estudante quer trabalhar, mas nós não temos meios. Nós precisamos do apoio do Estado da Guiné-Bissau, quer também da África, não só da Guiné-Bissau, quem diz Palop, é todo, portanto, país de língua oficial portuguesa. Portanto, nós precisamos de ajuda do governo e também próprio do Serviço Estrangeiro, tem que colaborar, porque o Estado, quando chega cá, ainda há dias, houve um estudante que me ligou, telefonou, a perguntar se eu podia ajudar para que ele possa ter acesso a título de residência, não é? Que aquilo seria... O estudante foi solicitado para entregar o registro criminal de Guiné-Bissau, que acho que é um álbum estranho. A pessoa, no processo de candidatura, já, antes da tribunção de visto, já é, são questões prévias, antes da tribunção de visto. Presume-se que... Pois, e são um dos parâmetros a cumprir antes de... Exatamente. E se a pessoa entregar o visto, aliás, a este registro criminal, não é? Mês do mês, chega a Portugal, é para solicitar outra vez aquela documentação. Portanto, isso tem aqui uma contradição e não só, são vários problemas, não é? Vários fatores, é verdade. Que os estudantes enfrentam aqui em Portugal, que eu acho que o governo português tem que preparar para isso acontecer, porque senão vai tornar difícil. É verdade. Mas, Domingos, não sei se concordas comigo. Ok, que há associações que apoiam os recém-chegados, mas há também aqueles alunos que rejeitam. Sim. Eu digo, há o preconceito dos alunos portugueses com os alunos africanos. Isso há e vice-versa. E também dos africanos para com... Mas há aqueles estudantes africanos que já se encontram aqui há mais tempo que também rejeitam os recém-chegados. Existem associações que apoiam, mas vocês são aqueles que rejeitam também. Vocês conseguem fazer um trabalho imediato, perceber que há um recém-chegado e temos que ajudar logo, ou leva ainda um tempo até essa pessoa chegar a vocês e, coitado, já conturbado, já desmoralizado. Bom, o nosso núcleo, o núcleo dos estudantes africanos do ISCTE, foi criado, no fundo, tendo também como este objetivo primário. Exato. E uma das coisas que nós fizemos no âmbito da nossa estratégia de atuação no ISCTE, nós reunimos com os núcleos, portanto, criamos parcerias com os núcleos de cada curso que há no ISCTE, tanto de licenciatura, mestrado, doutoramento, sobretudo as licenciaturas e mestrados. Mas é que o nosso foco foi mais licenciaturas. De modo que, quando os estudantes chegam, portanto, têm um primeiro contato com os delegados, com os representantes de cada núcleo, de modo a integrá-los nos ambientes de trabalho. Muitos estudantes africanos, por um lado, eles se retraiam, por outro lado, também eles são excluídos, porque já é um preconceito criado, já é um estereótipo aí, portanto, que paira de que os estudantes africanos sabem muito pouco e se ele ficar no grupo vai prejudicar o grupo. Prejudicar o grupo, em termos de dinâmicas. Por um lado, isso até tende a ser um pouco verdade, mas não é assim tão... Eu não digo que seja mentira, infelizmente eu recebo pessoas aqui que me vêm contar essa realidade. Eu acho também que, do nosso lado, nós devemos ter uma certa atitude. Claro, e noção do que é que viemos cá fazer. Nós não podemos sempre, não sei se a Elisa concorda comigo, não podemos sempre estar a nos vitimizar. É mal chamar essa questão dessa forma? É. Mas o que é que viemos cá fazer como estudantes? Não é? Não podemos sempre... Não fui integrado, não me receberam bem. É verdade, são problemas que não vão acabar. Não vão acabar nem hoje nem amanhã. Pode-se diminuir. A atitude do próprio ser chegado, eu acho. Uma das coisas que eu disse no discurso de apresentação do nosso núcleo, foi o facto de ter dito que nós não podemos ter vergonha das nossas línguas, das nossas realidades. Portanto, se eu não falo devidamente português, como o português fala, porque conhecemos, porque é que eles falam assim, eu não posso ter vergonha de falar o português. Portanto, esse é um dos elementos que nós temos de ter a atitude, de assumir que nós falamos aquele português com nossas variantes locais e falamos daquela maneira. Se nós tivermos isso no nosso interior, vamos dizer, portanto, erradicar também bastante o preconceito que para no meio de muitos estudantes africanos. Portanto, eu faço isso, pelo menos. Portanto, falo português, se não falo bem, mas falo, comunico. Claro, não falo bem, ele sabe que fala bem. O objetivo principal da língua é a comunicação, o resto vem depois. Agora, também temos feito um trabalho de sensibilização dentro do escritório, de modo que os estudantes consigam, quando cheguem, para que consigam logo se impor na sala, de modo que terem sucesso, porque fora disso é... É impossível. É isso mesmo. Meus queridos, Domingos fala muito, eu não sei se vocês perceberam. Não sei se ainda temos tempo, mas eu acho que há aqui um aspecto muito curioso, pelo menos a mim desperta-me muito a curiosidade, o próprio título, a integração dos estudantes e imigrantes em Portugal. E porquê que eu acho isto curioso? Porque do ponto de vista daquilo que é a literatura, daquilo que se tem estudado, há muita distinção entre o estudante internacional, que é visto como aquele estudante que... O que vem dos Estados Unidos, o que vem... De facto, o conceito é mesmo sair do seu país e ir em mobilidade para outro país para estudar. E este é o estudante internacional. E depois, isto em termos das estatísticas, não é? E se formos analisar, depois há os estudantes estrangeiros que englobam, muitas vezes, este internacional, mas que já vai buscar, por exemplo, aqueles estudantes que vieram com os pais, que vieram mais pequenos e que, entretanto, também aceleram ao ensino superior. E isto faz-me pensar numa questão que eu até tenho desenvolvido agora no âmbito da minha tese e já estou a escrever sobre isso, que é, há uma percepção de que, muitas vezes, o estudante internacional, aquilo que o Canadá estava a dizer, os Estados Unidos, tem-se essa sensação, quase que um imaginário, que diz que o estudante internacional é um estudante quase de elite, é um estudante cosmopolita. Sim, nunca é o que vem daqui, é o que vem dali. Exatamente, e muito associada a esta questão de ser um estudante cosmopolita. Exatamente. E quando, naquilo que tem sido o meu trabalho de campo, há muitos estudantes com quem eu falo, aliás, eu tenho focado, precisamente, os estudantes internacionais, portanto, aqueles que saem dos seus países para vir estudar em Portugal, portanto, eles são estudantes internacionais, angolanos e cabo-verdianos, e muitos deles não se sentem como estudantes internacionais, sentem-se como imigrantes, e isto leva-nos para esta questão de, realmente, de como é que as pessoas são vistas e integradas, não é? Porque aquilo que, às vezes, se espera da integração dos estudantes internacionais, estão, muitas vezes, associados aos Erasmus, não é? Sim, sim. Há um quadro institucional por detrás que os apoia. Os apoia, apoia, portanto, com tudo. Quer dizer, muito mais facilitado, neste sentido, de apoio institucional. E estes estudantes que vêm dos países africanos, que vêm do Brasil, são os imigrantes que mais precisam de apoio, porque, provavelmente, vêm de contextos ou mais desfavorecidos, ou, comparativamente com Portugal, mais diferentes, não é? Exato. Talhar um francês vai ter menos dificuldade do que um cabo-verdiano, ou do que um brasileiro. Mas, portanto, é muito interessante esta questão, que é estudantes internacionais... E os imigrantes. E os imigrantes. Muito bem. Meus meninos, o nosso tempo esgotou, acabou mesmo. Gostei muito de conversar convosco. É um tema que eu acho que foi pouco tempo, mas acho que devíamos repensar em trazê-lo de novo, porque ficaram muitas questões por se falar. Então, fica lançado o desafio de voltarem os três, exatamente assim mesmo, para voltarmos a falar sobre este assunto. Se calhar é melhor, é melhor. Está combinado? Sim, combinado. Muito bem. Domingos, Elisa, Nicandro, muito obrigada. E até o nosso próximo encontro, para voltarmos a falar sobre este tema. Ok, muito obrigado, muito obedecido. Obrigado. Vamos agora para um curtíssimo intervalo. Eu regresso daqui a pouquinho. Até já. Tchau, tchau.